salve moça da beleza sejam todos muito bem-vindos é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos isso aqui FOP bem faceiro tirada conto viver de Machado e Assis conto esse que faz parte do livro várias histórias vamos lá então gente conhecer esse conto tá esse conto conta a história de dois personagens tá um personagem da cultura cristã né um judeu errante né vamos conhecer a história dele e o outro de um personagem da mitologia grega então cara vamos ter essa essa fusão aí nessa história sim vai vamos ter um personagem bíblico junto com o personagem da mitologia que vão se encontrar e aí vão traçar um destino juntos vamos lá então primeiro vamos apresentar os personagens é quem que esse Arrasveros ou as vero as vero as vero as vero esse cara é o judeu errante cara que aconteceu pode perceber que ele tá ali em cima de Jesus Cristo né na na cruz né parece que tá tirando sarro forçando o peso na cruz de Cristo que tá acontecendo gente reza a lenda que Cristo tava passando com a cruz para ser crucificado lá na 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 Gógota e tudo mais né enquanto ele tava carregando essa cruz extremamente pesada sofrendo os judeus estavam eh escarnecendo dele e um dos que mais tirou sarro foi justamente esse Arrasveros que largou do trabalho dele começou a zoar a tirar sarro a humilhar Jesus nesse momento Jesus bateu o olho em Arrasveros e falou assim Piazão você não vai experimentar a morte até eu voltar cara ele foi amaldiçoado sim você vai viver uma vida errante você vai ver todo mundo morrer e só vai morrer quando eu voltar cara essa foi a maldição do judeu errante sim pois bem vamos então agora a história de Prometeu até eles se encontrarem então eu contei a história do personagem bíblico Arrasveros e agora vamos conhecer a história do Prometeu que é esse personagem da mitologia segundo a mitologia clássica Prometeu foi quem criou o homem né e aí por ter feito essa bobagem digamos assim os deuses o castigaram amarraram ele num lugar mais alto e lá mandaram que uma águia né fosse comer seu fígado tá mas qual qual que é o problema no outro dia o fígado se regenerava e aí durante a noite a águia vinha e comia seu fígado novamente então ele sofria essas dores sempre uma tormenta para ele sim até que Hércules veio e salvou Prometeu dessa situação trágica pois bem agora que você conhece a história dos dois personagens vamos voltar para a história tá gente olha só estamos limiar dos tempos a raça humana foi extinta enfim o judeu pode morrer tranquilamente ele não aguentava mais essa maldição ele viu todo o sofrimento da humanidade ele viu toda a sua miséria sua angústia e ele falou assim cara agora que todo mundo morreu eu posso descansar em paz foi aí que surge quem prometeu e prometeu e prometeu aparece e fala assim nossa você não é jesus que voltou mas você é um deus quem é você eu sou prometeu né eu fui amaldiçoado por causa disso 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 aquilo e tal mas fui liberto aí judeu cara eu também fui amaldiçoado mas a minha maldição é culpa tua a minha maldição foi ver a humanidade morrer e você foi quem criou essa porcaria então você é o culpado da minha maldição cara nesse momento o arraso velho ficou tão pistola que prendeu prometeu amarrou e falou assim cara eu vou deixar você aqui pra águia voltar a cometer o fígado cara porque você é que é o culpado de toda essa desgraça e o prometeu ficou nervoso e ele falou assim cara eu preciso enganar esse judeu eu preciso fazer alguma coisa pra ele né é me soltar então ele pensou cara vou enganar uma mentida aqui né ele falou assim judeu é o seguinte arraso veros quer dizer que você viu toda a humanidade ser extinta dele sim nossa mas esse sofrimento muito grande é você sabe que as pessoas em vida que sofrem muito elas se tornam deuses né hã sim cara e você teve uma um dos sofrimentos maiores da humanidade então sem dúvida é a terra agora que foi extinta raça humana vai ser povoada novamente tá fique você sabendo eu estou aqui com essa missão e já que ela vai ser povoado novamente você por ter sofrido tanto nessa vida vai ser um dos ou o maior deus dessa na terra é sério sim contem-me mais contem-me aí ele foi lá e soltou prometeu me diga mais me diga mais de cara é realmente não sei o que porque você babá começou a contar histórias ali né nesse momento enquanto eles conversavam duas águias se aproximavam um olhou para outro e falou assim ai 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 este último é um homem tá morrendo viveu uma eternidade inteira o nome do conto é viver em está morrendo viveu uma eternidade inteira pessimista e sofredora e ainda assim as vésperas da morte ó o biquinho aqui ó ele sonha com uma vida que ainda vai viver a outra enfim a contradição humana as pessoas detestam a vida mas eles fazem planos para vivê-la e vivê-la e vivê-la sem nunca viver cara olha que fantástico velho e assim termina o conto do viver do grandioso machado e assim valeu moçada falou até